De que forma a falta de sono afeta a qualidade das suas ereções? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos saber porque a falta de sono pode afetar de maneira significativa a qualidade das suas ereções. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do Youtube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. A avaliação de um problema de disfunção erétil envolve, entre outras coisas, o uso de certos instrumentos para avaliar se esse paciente tem ou não alguns fatores de risco que podem estar implicando na gênese desse problema. Por exemplo, se o paciente tem níveis de pressão alterados, tem açúcar no sangue elevado, diabetes, tem o colesterol, os triglicerídeos elevados, e é sedentário, fuma, está acima do peso, todos esses fatores são algumas coisas que quando somadas ou quando acontecem de maneira isolada, podem ser as responsáveis pela falta de ereção desses homens. O que a gente às vezes esquece de perguntar e de fazer é avaliar ou pelo menos questionar a qualidade do sono desse paciente, pois a gente sabe que esse fator da qualidade do que você dorme é uma coisa que pode interferir na qualidade das suas ereções. Por isso que muitas vezes a gente acaba negligenciando esse aspecto, mas com certeza saber se o paciente tem algum problema no sono pode fazer com que nós descobramos se esse pode ou não ser o problema responsável pela qualidade das suas ereções. Basicamente, o nosso sono é dividido em duas fases. A fase não-REM, ou seja, aquela fase que ainda nós não estamos muito aprofundados no nosso sono, e a fase do sono-REM, que é a fase dos movimentos rápidos dos olhos, nos quais acontece uma fase mais profunda do nosso sono, e que a gente acaba se recuperando, se regenerando de maneira mais pronunciada nessa fase do sono, e que acontece a grande parte da liberação dos hormônios que fazem o bem-estar do nosso corpo. Essa fase acontece mais ou menos de duas a três horas do nosso sono, e ela é influenciada por diversos fatores, seja por um sono mais superficial, se você não dorme as horas de sono diárias que você precisa para ficar bem descansado, ou se a profundidade desse sono é afetada por algum outro fator, tipo algum medicamento que você toma, tipo medicamentos para dormir, tipo Alprazolam, Clonazepam, entre outros, e até mesmo trocas de turnos, por exemplo. Então, a luminosidade pode dificultar que o seu sono fique mais aprofundado. Por isso que homens que trocam os períodos de trabalho têm, às vezes, dificuldade de dormir direito. E isso tudo deve ser avaliado para saber se o homem tem ou não alguma coisa de estúdio do sono que possa estar prejudicando a qualidade das suas ereções. E como que isso pode acontecer? Como que dormir pouco pode interferir na qualidade das ereções desses homens? O primeiro fator que essa falta de sono ou a piora da qualidade do sono faz é você não produzir os níveis adequados de testosterona. Lembra lá atrás que a gente comentou a respeito da fase do sono REM, que é da fase dos movimentos rápidos dos olhos, nas quais você tem o sono mais aprofundado e aquele sono mais reparador, mais que regenera você? Pois bem, se você não atinge essa fase do sono quando dorme, é justamente nessa fase que é liberada a maior parte da produção de testosterona ao longo do seu dia. Por isso, homens que não conseguem dormir bem, que não atingem essa fase do sono, sabidamente eles parecem ter uma quantidade menor dessa testosterona produzida. E isso pode interferir negativamente na qualidade das suas ereções. E esses homens que têm esse distúrbio, se observa que eles têm menor quantidade de ereções noturnas e a rigidez das suas ereções também parece ser menor. Então, a diminuição da produção e da liberação de testosterona é um desses fatores que pode estar prejudicando a qualidade da sua ereção. Outro fator que a gente sempre comenta é que existe nesses homens que estão dormindo mal uma piora, um aumento da atividade simpática do seu corpo. Ou seja, essa atividade simpática faz com que existam níveis aumentados de adrenalina e noradrenalina na sua circulação. E essa adrenalina e noradrenalina, ela causa um efeito vasoconstritor, que faz com que os vasos sanguíneos tenham mais dificuldade em se abrirem. E esse efeito pode prejudicar sobremaneira a qualidade das ereções, pois níveis aumentados desses dois hormônios fazem com que não aconteça uma boa ereção, pois não ocorre o relaxamento das fibras musculares do pênis, bem como dos vasos sanguíneos, dificultando a chegada de sangue no pênis, pelo aumento dessa adrenalina e noradrenalina, por esse aumento do tônus adrenérgico, que é representado principalmente pelo aumento dessa função do sistema simpático no nosso corpo, determinado em homens que têm uma diminuição da qualidade do seu sono. Outra coisa que pode acontecer é que esses homens que têm uma pior qualidade do sono, eles sofrem também de ter níveis aumentados de radicais livres circulando no seu corpo. E esses radicais livres, sabidamente, afetam a produção do óxido nítrico. E esse óxido nítrico é fundamental para a vasodilatação das veias e artérias do pênis. Logo, se você não produz, ou aquele óxido nítrico que está disponibilizado, ele é degradado pela presença aumentada desses radicais livres em homens que não dormem direito, você não produz a quantidade adequada desse vasodilatador, e por conta desse problema também pode acontecer uma piora da qualidade das suas ereções. E outro aspecto também que a gente tem que comentar é que existe nesses homens que não dormem direito aquele quadro conhecido como apneia obstrutiva do sono, que é aquele paciente que às vezes ronca muito e tem interrupções de segundos quando está dormindo. Então, ele ronca e para de respirar por alguns instantes. E esse ciclo de respira e para de respirar gera uma diminuição do oxigênio circulante no corpo desse homem. E essa falta de oxigênio faz com que a responsividade do pênis aos estímulos sexuais fique diminuída, prejudicando a qualidade das ereções. E outro aspecto também bem interessante relacionado a isso, é que homens que têm essa apneia obstrutiva do sono, isso é intimamente relacionado à presença da obesidade, que sabidamente é um fator de risco tanto para aumento da pressão arterial, para o diabetes e aumento dos níveis de colesterol, que são sabidamente fatores de risco que prejudicam ainda mais a qualidade das ereções. Logo, todos esses fatores podem estar implicados na piora da qualidade do sono. E essa piora da qualidade do sono, com certeza, vai impactar a qualidade das suas ereções. Por isso, nós questionarmos o paciente se ele dorme bem, se ele toma algum medicamento para dormir, mas principalmente se ele sente descansado depois que dorme, é fundamental para sabermos se a piora da qualidade do sono, ou até mesmo a falta deste, pode ser a responsável pelos seus problemas de disfunção erétil. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.